Música Achei que foi sim, Milton Chicão É o encarregado da cobrança para o Corinthians Marca de 37 minutos Aqui no Pacaembu O Corinthians pode diminuir Milton, Etsu, o ballerini Conferiu ali, pediu pra todo mundo sair da área E agora autorizou Lá vem o Chicão, pé direito na bola Paradinha, abatida Gol Do Corinthians Chicão Com paradinha e tudo Corinthians tenta vir pra cima Passamos de 43, subiu o Christian Não pega, sobrou, o Tassilho Neto Marcado ali pelo Rã, puxou pro pé esquerdo Bateu cruzado, Nário, toque de cabeça Gol Do Corinthians Jorge Henrique Méritos totais pro Tassilho Neto No primeiro lance dele no jogo Foi pra cima do marcador e cruzou na medida O Bragantino teve duas vitórias em 1993 Uma em Bragança e uma em São Paulo No mais sete empates e dez vitórias do Corinthians Em 19 confrontos no Paulistão Só contando o Paulistão Alessandro recebeu de volta Pode sair o gol do Corinthians Gol Gol Lulinha Do Corinthians Chicão de frente Para o Paulo Mucci Lá vem ele Pé direito Abatida E o gol Gol Do Corinthians Chicão cobrando o pênalti Paulo Mucci Paulo Mucci até acertou o lado Quase chegou na bola Mas ela veio forte do lado esquerdo A meia altura Junto da trave Já já o Noriega fala desta alteração Elias Tocou pra trás Olha o Fabinho aí Tentou de primeira com o Souza Devolveu no Fabinho Pro Diogo Cabe o tiro Vem a batida Gol Gol Do Corinthians Diogo Soltou a bomba A bola foi lá no canto Chicão tá lá na área Vem a cobrança Do Eduardo Ramos Caprichou Cruzou A bola atravessada Gol Do Corinthians Adriano Compra Na cobrança De escanteio Se atrapalhou Paulistão Já foram 25 conquistas Primeira em 1914 A última em 2003 Olha a bola pelo alto Toque de cabeça Gol Do Corinthians Otacílio Neto Camisa 20 André Santos e Chicão Os dois na bola Partiu O Chicão Por cobertura Gol Do Corinthians Chicão Cobrando falta Pode desencantar Marcar o primeiro gol No Paulistão Partiu Bateu Gol Do Corinthians É o Souza Espanta a Inhaca E marca Mais atrás O André Santos Aí Mulinha Deixadinha pro Elias A chance Gol Do Corinthians Elias Número 7 Abre o placar Em Jundiaí Autorizado Chicão Vai pra cobrança Do pênalti Partiu Chicão Bateu Gol Gol Do Corinthians Chicão Empata o jogo Em Jundiaí Aí Chicão E André Santos Chicão vai pra bola De pé direito Gol 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 Do Corinthians Do Corinthians Vira 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 Virou Em Jundiaí Do artilheiro Chicão Trabalha no Túlio Túlio tenta fazer a finta Show Espaço Olha o Otacílio Tá na área Bateu pro gol Gol Do Corinthians O Otacílio Otacílio Neto Número 20 0 a 0 Chicão Arrubou Colocou na área Tirou Leomar Rebote do Moraes Lançou pra área Parte na linha De fundo Lulinha Bom lance Tentou o cruzamento Olha o toque pra trás A chegada Do Boquita Gol Do Corinthians Boquita Camisa 30 39 minutos Do segundo tempo Lá vai Chicão Pra bola Gol Do Corinthians Chicão Número 3 Lá pela direita Tem o Jorge Henrique Ele prefere trazer De novo aqui Pro lado esquerdo Com o Boquita Boquita prendeu Tentou a enfiada Grande Bola André Santos Vem o goleiro Toque Gol Do Corinthians André Santos Arbitragem Autoriza Cristian Pra cobrança Correu Batu Defendeu O goleiro Voltou pra Cristian Gol Do Corinthians Christian Número 6 O rapaz que colocou a mão no braço A bola aqui agora É o Jackson O árbitro deu o pênalti Teve o mesmo lance Mogi Menim Barueri Em Mogi O árbitro não deu o pênalti Vamos ver esse ataque Souza Trabalha com o Elias Arriscoi o chute Gol Do Corinthians Elias Número 7 E quem quiser se refrescar É só chegar aqui perto Porque nós vimos aqui na imagem Que um dos hidrantes Subiu aí no gramado Aqui vem a tentativa do Elias Gol Gol Do Corinthians Elias de novo Outra vez o Fabinho Novo Cristian Fabinho recebeu lá pra tentar o cruzamento pra dentro Dária Subiu Jorge Henrique Gol Gol Do Corinthians Do Corinthians Bola cruzada Bola cruzada em câmera lenta O Douglas foi subindo Foi subindo O zagueiro dava a impressão que chegaria primeiro Aí o Douglas cabeceou a bola Encobriu o goleiro Fernando Visoto Bruno Ferraz Olha o bote Chegou bem ali o Moraes pra fazer o corte O Tassilho acompanha Moraes fez a finta São dois contra um O Tassilho aqui do outro lado Vai chegando Elias O Tassilho dominou Pé esquerdo A batida Gol Do Corinthians Pra matar o jogo O Tassilho Neto Mas pode dar aí um 70, 80% do gol pro Moraes Libertadores da América para todo o Brasil Menos a região Nordeste Nordeste vai ficar com o jogo entre Esporte e LDU Olha o cruzamento para o desvio Gol Do Corinthians Jorge Henrique Agora sim Cruzamento milimétrico do Douglas Tá perto o gol do homem Tá perto mais um Marcão Maurício Ramos Tá jogando muito A defesa do Palmeiras Tá muito bem posicionada Olha o Douglas E olha lá Gol Gol do Ronaldo Eu dizia Tá perto o gol do homem Tá perto o gol do homem O Alombrado balança O estádio balança Caiu o Alombrado Caiu o Alombrado O Brasil balança Na cobrança do escanteio Ronaldo O fenômeno Eterno fenômeno Meteu de cabeça lá dentro Caiu o André Ronaldo Elias Sobrou a bola para o André Santos Gol Gol Que golaço Um super gol do André Como ele pegou bem na bola Que pancada Chegou no fundo Conseguiu colocar na área Olha o Douglas Arruma Bate a primeira Tentou bater a segunda E aí a torcida ficou brava Porque o Ronaldo Estava sem marcação O torcedor queria Que ele passasse a bola Para o Ronaldo O Douglas Que você viu ali Bentinho Levantou para a área Jorge Henrique Ronaldo Gol Ronaldo Cinco minutos Do segundo tempo Pegou de primeira A bola Entrou no cantinho Grande movimentação Dentro da área Do Fábio Costa Partiu o André A bola para lá Tirou o Rony Pega o rebote Christian Douglas Outra vez para dentro Da área Olha a cabeçada Para o gol Dentinho Do Corinthians Abre um sorriso Dentinho Bola bem metida Pelo Douglas Um para a ponte Zero para o Corinthians E ao primeiro tempo Aqui no Pacaembu Ronaldo pode Empatar o jogo 36 minutos Devidamente autorizado Ronaldo vai para a bola Gol Ronaldo empata para o Corinthians No Pacaembu Ele apenas rolou a bola O Aranha riscou o lado esquerdo dele E o Ronaldo rolou a bola Praticamente no meio do gol Um a um Por baixo ali para o Ronaldo Domina a bola Tenta sair do boom Prende um pouco Alessandro Está na Alboquita Volta a bola para o Alessandro O Corinthians está chegando na área Olha o Ronaldo Com alguma liberdade Gol 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 Golaço É gol de fenômeno É golaço É gol de super crack Ronaldo espetacular No Pacaembu Partando ali na primeira trave O Henrique Vem a cobrança do Christian Bola pelo alto O Jorge Henrique Gol O Corinthians Jorge Henrique Camisa 23 Alba do Thiago Bernardi Vai surgir o primeiro cartão amarelo do jogo Para o cartão Camisa número 4 do Ituano O Thiago Bernardi A bola já cobrada Alessandro está valendo O Ronaldo Gol Do Corinthians E é dele De Ronaldo Camisa número 9 Aos 27 minutos Cobrança rápida de falta Bola rolada para o Alessandro Tocou Ronaldo de primeiro Gol Estava vazio Veja o lance Chegou por trás O Reinaldo Calçou o Ronaldo E a oportunidade é muito boa para o Corinthians O Chicão O Chicão que é o artilheiro do time do campeonato Com seis gols Passou sobre a bola Christian Direto Goooool do Corinthians Cristian Aí não tem jeito O Chicão E um para o Chicão E um para o Chicão Bate a falta André É comum antes da bola ser cobrada Ou a falta A ver que ele empurra O jogador empurra O jogador empurra E um lindo gol Empata o jogo Elias Camisa 7 É bom jogador o Elias Volta a bola para o time do Corinthians Alessandro Tocou Para o André Virou Ameaçou bater Rolou para o Alessandro Bem colocado Já corta pelo time do São Paulo Joga no Jorge Wagner Vamos caminhando para os 48 Vai terminar a primeira semifinal no Pacaembu Corinthians ainda tenta Cristian bateu para o gol 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 Christian Do Corinthians Quando tudo parecia decidido Quando tudo parecia definido Cristian Foi para dentro Pegou firme na bola Para o fundo do gol Que pancada de Christian Essa não tem fase boa Fase mais ou menos Essa não dá para o goleiro pegar Entra na lateral da rede Christian camisa 6 O gol para dar vantagem ao time do Corinthians Para fazer o Pacaembu Levantar com Christian Outra vez o Jorge Wagner Sempre a bola parada perigosíssima do São Paulo A bola vem fechada Subiu Christian, tirou de cabeça Hernanes tentou pegar, não conseguiu Fica a bola com o Douglas O Ronaldo é o único atacante aberto aqui na esquerda O Jorge Henrique vai passando lá na direita Douglas ficou esperando a falta Agora sim lançou para o Ronaldo Do Ronaldo para o Jorge Henrique Um bolão, chegou dentro da área Dominou, batida, Bosco na trave E Douglas Gol Gol do Corinthians Douglas Numa jogada que começa com ele puxando o contra-ataque Um lançamento espetacular do Ronaldo Jorge Henrique chutou a bola, pegou na trave E no rebote O Douglas chegou com o gol aberto E só rolou Na marca de 10 Agora 11 minutos Estamos no segundo tempo Douglas Corinthians 1 São Paulo 0 Passamos de 12 minutos aqui no Morambi Miranda A bola chegar no Júnior César Vai para cima ali da marcação do Dentinho Dentinho Por baixo Foi bem para fazer o corte Agora o Corinthians tenta ligar de novo o contra-ataque Do Christian para o Ronaldo Será que chega? Lá vem o Bosco O Ronaldo chegou A batida Gol Do Corinthians É de Ronaldo Outra vez o São Paulo perde a bola na intermediária O Corinthians sai rápido O lançamento do Christian Preciso para o Ronaldo Dá a impressão que ele não ia chegar Mas chegou Tocou na saída do Bosco 12 minutos O Corinthians faz o segundo O Corinthians 2 a 0 André Rizek Olha só o time do Corinthians André Santos Batiu Ele bateu Gol Gol do Chicão Do Chicão Para o Corinthians O André passou pela bola O extraordinário cobrador De falta Chicão Que categoria Que calma Botou no canto É o oitavo gol do Chicão É o oitavo gol do Chicão Ele que tinha sete liderando Ronaldo tem seis Botou no canto esquerdo do goleiro Fábio Costa Kleber 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 Chicão Chicão E a condição é legal Ronaldo para fazer Gol Ele que não perde Ele que não perde Que não perde Que não perde Pé da esquerda Pé da esquerda É só descuidar É só descuidar um segundo Que o homem vai lá E ó Carimba Ele põe lá Botou Rolou Com a perna esquerda Para dentro do gol Marcando o seu sétimo gol Do Corinthians Tá lá dentro O fenômeno Você viu como ele matou De pé direito Você viu como ele bateu De pé na esquerda Já sabia que estava saindo o goleiro Na bola dividida com o Chicão O Chicão até nisso é feliz Dois para o Corinthians Tá lá dentro É preto e branco Adopaco São Jorge Bom lance Elias Para Ronaldo Tem condição legal Vintou primeiro Por cobertura Demais Demais G 10 Smack Bolaço 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 Abilão Abilão Hora de sétimo A gente não conversa De dizer Que ele fez Bamila Belmiro Ele foi Matou! Olha o toque sutil! Matou! Matou o goleiro Fábio Costa! O André, André tocou para o Dentinho, Dentinho dominou, rolou, boa bola para o André, chega batendo! Gol! André Santos do Corinthians! Vai pedir a bola, salve o Espíndola, comemora o Ronaldo, comemora o Corinthians, campeão paulista de 2009! 26 vezes campeão paulista de futebol! E aí E aí E aí E aí E aí E aí